Muitas pessoas do nosso povo se esqueceram por que nós somos Adventistas do sétimo dia. Nós não somos Adventistas do sétimo dia porque somos maiores ou melhores do que qualquer pessoa nesse planeta. O Senhor não nos chamou porque nós somos maravilhosos, o Senhor nos chamou porque somos patéticos. E o Senhor nos deu uma mensagem muito especial, mas não é uma mensagem confortável de se dar. Então, muitas pessoas do nosso povo se envolveram em diálogos com outras religiões, se concentrando naquilo que temos em comum com eles. E alguns dos nossos teólogos estão redefinindo a missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu quero dizer para o mundo protestante aí fora que nós não somos melhores que vocês. Nós somos patéticos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Precisamos de colírio. Mas apesar de sermos patéticos, temos uma mensagem para vocês. Agora, como é que nós estamos redefinindo o que nós somos como Adventistas? Alguns dos nossos teólogos têm uma grande diferença com mim em termos de abordagem ao Evangelismo. Alguns dos grandes teólogos têm diferenças na questão da abordagem do Evangelismo. Eles não creem que nós somos um remanescente e que Deus chama pessoas lá de Babilônia para este corpo. Eles nos dizem que nós ainda somos especiais porque nós somos como a cola. Nós podemos conversar com outros cristãos porque nós cremos em Jesus. Nós podemos conversar com outras pessoas porque nós cremos em Jesus, no mesmo Jesus. Mas nós podemos conversar com os judeus porque nós guardamos a lei. E podemos alcançar e estender as mãos para os muçulmanos porque eles não comem porco. E não deveriam estar bebendo álcool. Então, eles dizem que somos especiais porque estamos na posição de poder alcançar todas as religiões. Para que todos possamos nos tornar um. Isso é a teologia da Igreja emergente. Mas está tão longe da teologia bíblica como o Oriente está do Ocidente. Somente há uma verdade. Somente há um Salvador. Somente há um remanescente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, as três mensagens angélicas não caem bem para todos. Porque são uma repreensão para o mundo. Mas são um salva-vidas para aqueles em Babilônia que o Senhor quer chamar. Aqui está uma citação do Espírito de profecia. E muitas vezes se nos diz que não devemos trazer essa mensagem. Devemos pregar o amor e ser um bom exemplo. Mas não exponha o mal nas confederações aí fora. Eu acho que vocês devem traduzir isso para eles. Eles sabem isso já, mas só para lembrar. Ok, eu vou tentar traduzir isso aqui. Eu sei que vocês já sabem, mas só para relembrar. Chamados a expor o homem do pecado. No próprio momento em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e lhe deu uma mensagem a carregar. Ele os chamou para expor a impiedade do homem do pecado, que fez o domingo, que fez da lei dominical, da lei do domingo, um poder destintivo. E que ensinou a mudar os tempos e a lei. E a oprimir o povo de Deus, que está firme em honra, em honrar o verdadeiro sábado. O sábado da criação, como santo ao Senhor. A mensagem que nós temos ao mundo é o Evangelho Eterno. Que coloca a lei e a graça na sua verdadeira relação. A mensagem que nós temos é que estamos vivendo no tempo do juízo. Não devemos nos prostrar perante o humanismo, mas dar glória a Deus, que criou o mundo e tudo que há nele em seis dias. E também devemos advertir o mundo aí fora que a Babilônia caiu, caiu. E sabemos quem é a Babilônia. É a besta, o falso profeta e o dragão. Mas quando a mensagem sai, a Babilônia caiu, caiu, caiu. É particularmente adressado ao protestantismo. Agora, quando sai a mensagem caiu, caiu, caiu a Babilônia, está endereçado particularmente ao protestantismo. Porque o catolicismo já tinha caído há muito tempo atrás. Mas o protestantismo estava perdendo o seu propósito. Então, o Senhor suscitou o adventismo para advertir o mundo. Para chamá-los à obediência a Deus. E para advertir contra a marca da besta. Porque esta é a doutrina e lei dos homens em oposição à doutrina e lei de Deus. Agora, esta é uma mensagem bem dura de se dar. E por causa do mega movimento em nossa igreja para suavizar esta mensagem. É imperativo que nosso povo entenda o que está em jogo. É um assunto de vida ou morte. É uma escolha de vida ou morte. Estamos aqui entre os vivos e os mortos. É uma responsabilidade tremenda. Precisamos mostrar ao mundo aonde eles estão e aonde eles estão indo. Precisamos clamar e não retroceder e dizer venham, venham e não morram. Agora, por motivo de nós termos que entender estes assuntos, esta palestra é um tanto quanto detalhada. Porque eu vejo que cada vez mais o nosso povo não sabe sobre isso e está confuso por causa do ecumenismo. Agora, por favor, aguentem aí, segundo as pontas, enquanto nós nos aprofundamos em doutrinas bem importantes. Mas antes disso, algumas informações gerais. É o site da Rádio Vaticana. O Papa Francisco disse, a religião não deveria ser confinada à consciência pessoal. Essa é uma afirmação incrível. Cada Adventista e sétimo dia deveria ter um espasmo epilético ao ler isso. E cada protestante igualmente, uma coisa pior ainda. Olha só o que diz o homem. Isso é bem recente. Ele está falando a liderança da Itália. Ali está com o presidente da Itália. Ele diz, o desenvolvimento ordenado de uma sociedade civil e pluralista requer requer que o autêntico espírito de religião não esteja confinado à consciência pessoal. Uau! Mas o seu papel significativo na construção da sociedade é reconhecido. Apesar de independente, igreja e Estado compartilham uma responsabilidade em comum de alcançar as necessidades espirituais e físicas das pessoas com humildade e dedicação. Ou seja, ele está dizendo que a igreja e o Estado juntos deveriam ditar a sua consciência. Jesus morreu por liberdade de consciência. Porque ele lhe deu liberdade de escolha. Deus estava disposto a morrer em contrapartida a negar esse direito a você. Mas ele está preparado para tirar isso de você. Por isso ele é anticristo. Esse é um assunto sério. Mas fica pior ainda. No afã de unificar todas as religiões e igrejas, Esses ocultistas usam qualquer meio que está à sua disposição. Se você segue esse Papa, você vai ver que tudo o que ele faz é ditado pela numerologia. Como foi o caso do Papa anterior, também. As suas viagens estão planejadas segundo o calendário litúrgico. A hora em que o avião parte, o seu itinerário, tudo certinho, está tudo conforme a sua numerologia. É baseado nos números 11, 13 e 3. Isso é tudo baseado na antiga Astrologia Babilônica. Então, os ciclos de jubileus e jubileus se tornam muito importantes em sua liturgia. Agora, eu acredito que nós estamos no próprio limiar da eternidade. E eu quero arrasoar com vocês do porquê disso. O próximo ano, ou dois, ou talvez três, serão pivotais na história do povo de Deus. Eu acredito que a história está alcançando seu clímax. Agora, esse Papa declarou um jubileu extraordinário, especial. De 8 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016. O que isso significa? O que isso significa? Ele declarou um santo ano da misericórdia. Então, do final deste ano até três quartos para dentro do próximo ano é um ano bem especial. Aqui está sua encíclica, ou seja lá qual é a classificação desse documento para esse ano de jubileu extraordinário. E como você vê, vem diretamente do site do Vaticano. Agora, leiamos um pouco disso aí. Será um jubileu extraordinário da misericórdia para que a igreja se torne mais forte e mais efetiva. E esse ano sagrado será inaugurado em 8 de dezembro de 2015. Porque é a solenidade da conceição imaculada. Agora, se vocês lembram da minha palestra anterior, quando eles erigiram ali o governo americano, a liturgia mariana era muito, muito importante para eles. E as datas de 2 de julho e 4 de julho estavam todas na liturgia. Aqui está outra liturgia bem importante. Deus não quis deixar a humanidade sozinha nos braços do mal. Portanto, Ele voltou o seu olhar a Maria. Se você é protestante, o seu queixo deveria cair lá no chão agora. Eu pensava que Jesus era aquele que iria nos salvar. Escolhendo ela para ser a mãe do salvador do homem. Portanto, nesse ano especial, Ele vai abrir portas de misericórdia. Então, em vários domingos, vão abrir outras portas, por exemplo, a da Basílica de São João do Latrão. Agora, esse Papa escreve, eu escolhi a data de 8 de dezembro por seu rico significado na recente história da Igreja. De fato, eu abrirei a porta sagrada no 50º aniversário do encerramento da porta, do encerramento do 2º Conselho Ecumênico do Vaticano. Ele sabe exatamente que dia que é. porque esse concílio foi desenhado para trazer junto todo o pacote ecumênico. Então, entrando nessa numerologia, Ele está summoning all the powers of the air, let me put it nicely. Eles estão nessa data, então, convocando todos os poderes do ar, as potestades do ar, digamos assim, suavemente, para iniciar essa grande unidade que está se formando. Eu quero lembrar-lhes que eles já assinaram o acordo da unidade religiosa. Agora, Ele se refere às palavras de São João, o 23, que disse nesse concílio, Agora, a noiva de Cristo deseja usar a medicina da misericórdia muito mais do que levantar os braços da severidade, erguer os braços. Em outras palavras, Ele diz, Eu não vou fazer como na Idade Média, te forçar pela guerra, mas eu vou te abraçar, eu vou capturar o teu coração. Um detalhe. São João, o 23. Por que Ele se tornou santo? E quem Ele se tornou santo? Ele canonizou. O Papa Francisco, sim. E quem Ele se tornou santo no mesmo tempo, no mesmo dia? João Paulo II. Agora, é interessante que esses Papas têm todos os nomes estranhos, por exemplo, de acordo com o santo lá Clemente. Mas tem 23 Papas com o nome de João. Mas o que eles têm a ver com o João? Agora, eu já falei bastante sobre João na última palestra. Esse não é o João, o evangelista, que está honrado aqui. Esse é o João, o batista. Eles não estão se tornando aqui a João, o evangelista, mas João Batista. Mas ele não está, na verdade, honrando a João Batista, mas honrando o fato de João Batista ter perdido a sua cabeça. Também tem uma longa lista de Papas com o nome de Paulo. Como é que Paulo morreu? Ele foi decapitado. E mais tarde, ele teve dois Papas com o nome de João Paulo. E um desses João Paulo agora também é um santo. Bem interessante. Ok. A Igreja Católica, como ela mantém a torta da verdade católica, neste Conselho Ecumênico, quer mostrar a sua própria Mãe amável para todos. Patient, kind, movida por compasão e de bom para a sua igreja separada. A Igreja Católica, ao elevar alto a tocha da verdade católica em seu concílio ecumênico, quer mostrar-se a si mesma uma Mãe amante para todos. Paciente, bondosa e movida por compaixão e bondade para com os seus filhos separados. Se essa Mãe realmente na história foi paciente, bondosa e movida por compaixão, então essa história está escrevida em sangue. E ele é um abençoado Papa, o Paulo, aqui. Não é santo ainda, mas ele está chegando lá. Ele fez uma palestra similar. Aonde ele fez uma parábola, onde comparou a Igreja Católica com o bom samaritano, que ajuda todas essas, as outras igrejas que representam os machucados. Nesse concílio, erros foram condenados. Mas os indivíduos que cometeram esses erros, os tratamos com tanta bondade e amor. Isso é pior do que dez cobras falando juntas. Agora, outro ponto que queremos ressaltar é esse. Todo esse rico ensinamento está canalizado em uma direção a saber o serviço da humanidade. Esta é a agenda humanística da Igreja Romana Católica. O propósito da Igreja é pregar o Evangelho. E isto é elevar a Jesus Cristo. E é por isso que essa Igreja foi chamada em um tempo como esse para pregar o Evangelho eterno. O Evangelho sim contém que você cuide de pessoas, mas você nunca pode pôr a carroça em frente dos bois. A salvação é em Cristo e é isso que nós pregamos, dar glória a Ele. E é isso que nós pregamos, dar glória a Ele. E aí, ele adiciona, um jubileu também contém o dar indulgências. Então, em todo mundo, em todo lugar, nesse ano, quando estiver aberta uma porta nesse jubileu, os peregrinos que irão lá entrar receberão uma indulgência. Agora, lembre-se que é a Igreja que dá indulgências. E lembre-se que a indulgência é alívio por pecados que já foram perdoados. É uma doutrina horrível. É a doutrina que catalisou a reforma. E o fato de que todos os papos mais recentes têm todos lançado tantas indulgências é um golpe no face do protestantismo. E o fato desses papas recentes agora terem enfatizado mais e mais as indulgências é um tapa na cara do protestantismo. Agora, deixe-me explicar como que funciona isso. Eu já o falei, mas eu vou repetir. Se a minha esposa e eu temos um argumento, uma discussão, algum assunto, e eu acredito que ela pecou contra mim. Depois de um tempo, eu vou decidir, em minha bondade, perdoá-la. E eu vou para ela e chego e digo, eu te perdoo por aquilo que você fez. E depois eu a pego e a coloco em uma camada torturada, e eu coloco o dedo e o dedo, e eu a torturo, e eu a pego com uma torta, e eu digo, esse é o preço que você tem que pagar para a sua culpa, mesmo que eu a perdoe. Então, eu a levo para a câmara de tortura, amasso a sua unha, coloco a tocha nela, e falo, isso é pelo seu pecado. Bonito perdão, não é? É patético. Mas é justamente para isso que servem as indulgências. Porque Cristo irá punir a cada um a quem ele perdoou no purgatório. E ele tem uma coisa ainda pior. Cristo não pode libertar a ninguém ou aliviar lá do purgatório. Ele é impotente, ele não pode fazer nada. Os únicos que podem libertar alguém do purgatório são a igreja católica. Porque esse dom lhe foi transferido a ela. Ela que é a distribuidora da misericórdia. Agora, quem que se torna o pai misericordioso? Jesus ou o Papa? Desse jeito, o Papa se torna o pai misericordioso. Agora, ele aplica o mérito de Cristo, mas ele também pode aplicar a misericórdia de Maria, ou os méritos de qualquer um dos santos, algum pecador. E aliviá-lo dessa punição. Então, é isso que é uma indulgência. É a terrível doutrina de que Jesus nunca tomou sobre si mesmo a completa expiação, o completo pagamento por meu pecado. E pior ainda, que a misericórdia foi confiada na mão de um ser humano aqui na Terra, chamado Papa. Ele agora estende essa misericórdia ao judaísmo e ao islamismo. Ele diz que eu creio que esse ano jubileu, nessa celebração da misericórdia de Deus, vai fomentar o encontro com essas religiões e com outras nobres tradições religiosas. Ele diz que isso elimine cada forma de mente fechada e desrespeito, e expulse toda forma de violência e discriminação. Agora, lembre-se que tanto o judaísmo como o islamismo rejeitam a Jesus como o Messias. Bem interessante. Então, ele diz, agora meus pensamentos se voltam à mãe da misericórdia. Então, diz quão doce é essa mãe e por que ela pode dar misericórdia. E nossas orações também se estendem aos santos e aos ungidos, abençoados. Então, nesse documento, você tem toda a catástrofe da apostasia pagã. Certo. Vamos mais para frente. Eu não sei se vocês já viram esse livro, Queen of All, Rainha de Todos. É um livro interessante, bom, porque ele resume todas as visões marianas e expõe pelo que são. Mas aqui estão algumas citações. Maria disse aos videntes católicos, ou profetas, se você preferir. Diga ao sacerdote e diga a todo mundo que são vocês que estão divididos sobre a terra. Os muçulmanos e os ortodoxos, pela mesma razão que os católicos, são iguais para o meu filho e eu. Os muçulmanos e os ortodoxos, pela mesma razão que os católicos, são iguais perante meu filho e perante mim. Agora, lembre-se que na tradição católica, Maria teve dois filhos. Não, na oculta, na oculta, Maria teve dois filhos. E o filho mais velho é Lúcifer e não Jesus. Então, vocês são meus filhos. Movimento ecumênico em direção a Roma, na página 25, você lê. Então, em que pé está o plano de reunificação da Rainha do Céu? Diz que o plano de unificação de Roma acelerou. O Papa Pio fez essa notável predição em 1878. Falando sobre o papel de Maria. Ele diz, nós esperamos que a Imaculada Virgem e Mãe de Deus, Maria, por sua poderosa intercessão, vai conseguir fazer com que a nossa Santa Mãe, a Igreja Católica, irá ganhar influência de dia a dia entre as nações. Ela vai prosperar. Ela vai legislar, note bem, de oceano a oceano, até os fins do mundo. E haverá um só rebanho e um só pastor. É nessa direção que eles estão indo. Agora, o ex-arcebispo Fulton Sheen, que é o que alcançou milhões pelos seus programas televisivos. Detalhe, agora você pode orar para ele também, porque ele também é um santo. Ele foi declarado venerável. Ele disse que a Maria vai fazer com que os muçulmanos se convertam ao cristianismo e se unam baixo à Igreja Católica Romana. Ele diz que os muçulmanos atualmente odeiam o cristianismo. E ele diz que, interessante, todos os estados que ainda não têm tomado isso em conta, há ainda um grande perigo que o poder do islam possa voltar e com isso a mena que possa se abençoe o oeste que acabou de ser cristiano. Diz assim, ó, nós estamos em forte perigo que o poder temporal do islamismo retorne e com ele ameaça que vai que isso vai te puxar, qualhar para longe o ocidente que cessou de ser cristão e afirma que e que se auto-chama como um grande poder anti-cristão. Isso é exatamente o que nós vemos acontecendo no mundo hoje. Ou, em outras palavras, está planejado. Mas, então, ele diz, porém, que o islamismo eventualmente se converterá ao cristianismo. E isso vai acontecer pela intercessão de Maria. Então, nos últimos anos tivemos mais e mais aparições de Maria nos países muçulmanos. Agora, aqui está Robert Schuller, maçom de grau 33, com seu lindo anel. ficou tão impressionado com esse Fulton Sheen que fez uma estátua em tamanho real e o colocou no seu palácio de cristal antes que ele morresse. Isso, na verdade, é um símbolo que o que essas pessoas estão dizendo é o caminho em que eles vão deixar a história progressar. Isso, na verdade, é um sinal de que o que essa pessoa falou é nessa direção que o negócio vai andar. Ok, muito bem. Agora nós cobrimos 2016. Agora vamos para 2017. É a propósito. Isso aí vai ser em quanto tempo? 2017, então 2015. Two years. Não, um ano e meio. Um ano e meio. Ok. O Papa em Rally Carismático num estádio convida o Vaticano, os convida ao Vaticano em 2017. Francisco também disse que os carismáticos católicos têm um papel especial em curar as divisões entre os cristãos. E nos convidou todos a comparecerem no Vaticano em 2017. Por quê? Aqui ele está se encontrando com milhares de carismáticos. E ele disse venha à Basílica de São Pedro para o Pentecostes em 2017. para celebrar o 50º aniversário do movimento. Ou a Praça de São Pedro para celebrar o aniversário de número 50. Quem que é o Gésimo? Porque começou em 1967. Eu tenho quase certeza que foi planejado que começasse nesse ano. Você se lembra o que aconteceu nesse ano? Quando o Espírito Santo foi derramado supostamente lá nessa Universidade do Kense e os bispos estavam dançando com seus chapéuzinhos levantados. E nesse ano o Papa Paulo VI falou e ali também falou em línguas. Eu espero que todos vocês carismáticos ao redor do mundo venham para celebrar o grande jubileu com o Papa no Pentecoste de 2017 na Basílica de São Pedro. Agora lembre-se essa numerologia aqui. Eles vêm de 55 países e é o 50º aniversário. O número aqui é 555. 5 é o número da humanidade. Você tem 5 sentidos. e é nesse momento que ele quer então juntar a humanidade com esse número para vir celebrar o 666. Agora, jubileus no catolicismo são muito importantes. 50 anos 50 anos e isso é um jubileu. Se você puder ter um jubileu de jubileus isso fica ainda muito mais interessante. E se você puder ter um jubileu de jubileus 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 o jubileus então eles ficam extáticos. Jubileus ao cubo jubileus 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 ainda fica estático então. por causa que Deus trabalha em ciclos mas isso é outro assunto, deixa pra lá aqui está o documento do movimento católico carismático e eles vão celebrar aqui o seu jubileu de ouro levando a tocha, espalhe o fogo isso tudo culmina no ano 2017 agora ainda mais interessante em 2017 é o centésimo aniversário da aparição da dama de Fátima Nossa Senhora da Fátima, de Fátima portanto isso é um jubileu de jubileus porque é 100 anos acrescenta o jubileu que já tivemos, então temos jubileu de jubileus de jubileus agora é tão importante que o Papa vai fazer uma visita especial para esse lugar ali de Fátima agora se nós vamos ao judaísmo que eles também querem incorporar há uma profecia pelo rabbi Judá Ben Samuel que ele fez no ano 1217 é uma profecia interessante ele fez um cálculo aqui tudo baseado em jubileus 400 anos 300 anos, ciclos e tudo culmina no jubileu de 1517 então o tempo do fim vai começar em 2017 segundo esse rabbi e aqui está a profecia desses 10 jubileus ele fez a profecia em 1217 jubileu de jubileus são sempre múltiplos de 50 aqui os turcos tomam controle em Jerusalém depois de 8 jubileus os turcos perdem Jerusalém mais um jubileu de 50 anos e aí chegamos em 1977 a guerra dos 6 dias acrescente mais um jubileu depois disso chegamos a 2017 seria o dia do Senhor olha só, então 2017 é o dia do Senhor para os judeus e 2017 é o jubileu de jubileus para o papado agora é claro, todos esses calendários e jubileus podem ser planejados de tal forma para que aconteçam assim agora vamos dar uma olhada em alguns outros ensinamentos católicos a temperatura de fervura é assim que diz na física temperatura de abolição 2017 ai 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 os habitantes da terra e a predição do fim dos tempos então por que que os visionários católicos lançam livros sobre 2017 e diz que a maioria das pessoas não estão nem sabendo que eles estão na guerra mais violenta de todos os tempos e o número de casualidades estará no número dos bilhões o espírito de profecia diz que milhares de cidades serão destruídas, é a mesma história o abismo do inferno foi aberto e demônios estão se juntando nas almas para condenação então diz que é porque as pessoas perdendo a sua fé em Deus e a grande tribulação mencionada na bíblia começará que ano dessa predição? 2017 agora por favor não entendam mal eu não estou marcando datas eu só estou lhes mostrando o que o diabo está dizendo porque eu não acredito no diabo eu acredito em Deus agora continuemos mais um pouco porque isso aqui é muito interessante agora Lutero 2017 perspectivas para o jubileu da reforma 2017 esse aqui é um inscrito da igreja luterana eles dizem aqui no site Lutero 2017 o mundo religioso apresenta mudanças profundas estamos nos movendo em direção a relações multiculturais e multireligiosas nesse sentido tem crescido os reconhecimentos como um resultado de se trabalhar as diferenças ou seja, de se eliminar as diferenças isso deveria ser aplicado de uma forma construtiva no presente isso é um inscrito luterano, certo? da perspectiva global total do cristianismo único um anel que foi expresso culturalmente mas também religiosamente identificado como um lar identificável existe aí um anelo que foi expresso culturalmente mas também religiosamente identificado como um lar identificável agora se eu fosse um protestante fiel nesse ponto eu teria um ataque cardíaco se eu não soubesse que eles fariam isso em primeiro lugar eu pensei que o reino dos céus não era desse mundo eu pensei que estávamos esperando um reino por vir eles estão buscando uma situação que vão estar culturalmente felizes nesta terra desculpe, será que você caiu, caiu, caiu? em 2018 houve uma entrevista interessante com o professor jesuíta Edward Kimann em 2018 em uma entrevista com o jornalista Emil Hackens o professor jesuíta Eduardo Kimann ele era o principal bispo dos Países Baixos da Holanda ou seja, secretário-geral da Conferência Geral dos Bispos lá da Holanda ele falou algo fascinante aqui ele disse em 2008 basicamente não há nenhuma razão para permanecer um protestante mas piora ele disse que o protestantismo é um movimento tipo assim de protesto que se esqueceu de dissolver tipo um grupo de ativismo que arrogância então ele disse que ele não reconheceu o significado de uma personalidade visível tal como o Papa global então ele se torna bem específico ele duvida que a reforma de fato continue a existir depois de 2017 porque deveriam retornar à igreja mãe de repente 2017 está ficando mais e mais interessante, não acham? certo essa agência de notícias isso é agora isso é agora desse ano ou melhor desculpa 2013 os dois lados se referindo aos luteranos e católicos decidiram enterrar enterrar o seu o seu o seu machado o seu machado o seu machado eles publicaram um documento em conjunto essa é uma fonte bem confiável essa é uma fonte bem confiável religionnews.com uma agência e esse documento em conjunto de luteranos e católicos é chamado do conflito à comunhão eles dizem que vivemos em uma era de ecumenismo e globalismo globalização e o fato que a luta pela verdade no século XVI levou à perda da unidade no cristianismo ocidental pertence às páginas da história da igreja olá o fato que que a luta por essa verdade no século XVI levou à perda da unidade no cristianismo ocidental pertence aos capítulos escuros da história da igreja alô e em 2017 temos que confessar abertamente que nos tornamos culpados perante Cristo de danificar a unidade da igreja eu estou tão feliz que Lutero está dormindo estou tão feliz que Lutero está dormindo porque ele cairia do céu como um figo maduro se ele visse isso agora se o protestantismo diz que ele se quer dissolver e se desculpar e se desculpar por sua existência seu surgimento 2017 então você vê porque que o Papa está tão animado sobre 2017 e quem sabe ele vai nos visitar nesse ano lá nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos para preparar o caminho para aquilo que ele está esperando fazer deixa eu ler uma coisa aqui do espírito de profecia é lindo o que? o camaleão, o texto? o papado o papado é justamente do grande conflito aliás o papado é justamente do grande conflito aliás o que a profecia declarou o que ele é a apostasia dos tempos do fim é ele é parte faz parte de sua política assumir o caráter que mais se encaixa acha que melhor se encaixa para atingir os seus propósitos mas debaixo da aparência variável do camaleão está o invariável veneno da serpente nós não estamos com a intenção de manter a fé e promessas dos heréticos é uma citação ela declara iria esse poder cujo relato por milhares de anos está escrito em sangue dos santos deveria ele agora ser reconhecido como parte da igreja de Cristo? é poderoso, vocês não acham? então quem que vai estar entre os vivos e mortos? agora me disseram vários teólogos nossos que Roma mudou que no segundo conselho do Vaticano veio uma brisa refrescante mas eu me pergunto por que eu estou cheirando enxofre? porque aqui diz que não muda pode ler a próxima vou ler a próxima recitação não é sem razão que a afirmação foi feita nos países protestantes que o catolicismo se difere menos do protestantismo que antigamente houve uma mudança mas a mudança não está no papado o catolicismo de fato se parece muito com o protestantismo que existe agora porque o protestantismo se degenerou tanto desde os dias da reforma as igrejas protestantes tentarem atingir o favor do mundo o falso amor cegou seus olhos eles não enxergam além daquilo é que é certo crer que há um bem em todo o mal e o inevitável resultado é que finalmente vão chamar mal a todo o bem em vez de estar em defesa da fé uma vez confiada aos santos eles estão agora se desculpando perante Roma por sua opinião nada amável pedindo perdão por sua cabeça dura ok muito bem agora agora importantes teólogos e reitores diretores diretores de departamentos de uma certa faculdade de minha igreja e ainda oficiais mais altos insistiram pessoalmente que isto está obsoleto Roma mudou e eu acredito que no movimento emergente em nossas próprias fileiras esse espírito de ecumenismo está sendo fomentado portanto essa mensagem também é para eles tanto quanto para os protestantes se você não parar com isso você morrerá você morrerá a morte eterna agora eu vou mostrar um documento para vocês que foi lançado em parceria da igreja luterana e da igreja católica e por nós teremos uma crise em nossas próprias fileiras eu falo em grande nível de detalhamento você pode achar isso tedioso mas tem que ser documentado para que todos possam ver com seus próprios olhos para que as pessoas possam fazer decisões inteligentes porque isso é uma questão de vida ou morte porque tem uma tipologia fascinante ligada a isso também aqui está esse documento então o resultado dessa comissão que uniu esses dois é numa só comissão se titula do conflito à comunhão e tem o carimbo da federação mundial luterana agora lembre-se que os evangélicos não estavam lá quando assinaram aquele tratado lá no oriente lembram que a gente viu aquele documento de unidade mundial então quando os evangélicos pentecostais luteranos assinarem esse tratado ou assinaram que vão celebrar em 2017 eles serão parte desse sistema eles serão parte desse sistema a comissão luterano romano católica sobre unidade convida a todos os cristãos a estudar o seu relatório com mente aberta e de uma forma crítica e de caminhar a jornada em direção à unidade completa e visível da igreja eles nos convidaram a estudar isso de mente aberta e criticamente eu não escutei nenhum de nossos teólogos reclamarem desse documento e é absolutamente essencial que nós demos uma olhada nisso criticamente façamos não vai dar tempo de terminar hoje agora eu quero voltar a enfatizar que é importante que nós façamos isso especialmente por causa da confusão em nossas próprias fileiras também o fato de esse conflito por essa verdade no século 16 levou à perda da unidade no cristianismo ocidental pertence às páginas escuras da história eclesiástica eu pensava que a reforma protestante acabou com a idade escura e não começou com ela pelo jeito estou errado pelo jeito estou errado em 2017 temos que confessar abertamente que nós somos culpados perante Cristo de danificar a unidade da igreja então nesse ano comemorativo 2017 temos dois desafios a purificação e a cura de memórias e a restauração da unidade cristã ok então os luteranos e católicos marcaram uma data para essa unidade qual é a data? me ajudem eu não estou marcando data eles estão vamos dar uma olhada apesar de tudo apesar de tudo a comissão católico luterana levou a sério as palavras do Papa João XXIII que disse as coisas que nos unem são maiores do que as coisas que nos separam o ano de 2017 vai ver a primeira comemoração centenária da reforma acontecendo durante a era ecumênica também vai marcar os 50 anos de diálogo luterano católico olha só como é que as pessoas planejam então esse é um jubileu de jubileus de jubileus de jubileus de 500 anos superimposto sobre isso também temos um jubileu aqui então isso está seguindo uma agenda oculta precisa católicos e luteranos católicos e luteranos conseguiram reinterpretar as suas tradições e práticas teológicas eles reconhecem a influência de um sobre o outro você quase pode ter a impressão que Roma mudou por isso eles anseiam comemorar 2017 juntos por mais de 100 anos os movimentos pentecostais e outros movimentos carismáticos se tornaram muito comuns, populares por todo o globo agora escute com cuidado esses movimentos poderosos trouxeram novas ênfases que fizeram várias controvérsias confeccionais de igrejas, né? obsoletas, parecerem obsoletas sobre o que as controvérsias estavam baseadas? e as escrituras agora o movimento carismático fez disso algo obsoleto porque não é mais a escritura que é a norma mas é a experiência que é a norma nós mudamos de teologia escritural a teologia experimental isso leva a novas coisas em comum que cruzam fronteiras confeccionais e isso abre novas oportunidades ecumênicas e desafios que vão desempenhar um papel significativo na observância da reforma em 2017 agora vamos ler mais um pouco agora perceba só como que eles pensam, como eles arrasou eu fui cruel o suficiente para escrever uns comentários em vermelho aqui o que aconteceu no passado não pode ser mudado mas o que se lembra do passado e como se lembra, isso sim se pode mudar enquanto o passado é inalterável enquanto o passado é inalterável a presença do passado no presente é alterável desculpa desculpa tendo em vista 2017 o ponto que quero chegar não é contar uma história diferente mas contar a história de uma forma diferente isso é pura bobagem católica não faz sentido jesuíta como é que você pode pensar assim então pelo jeito a história não importa o que aconteceu a gente vai tentar lembrar de uma forma diferente agora como que o luteranismo mudou tanto para chegar aí nesse ponto aqui está a resposta o ponto de viragem foi para os acadêmicos católicos veio com a tese que Lutero se superou o catolicismo ou se tornou um catolicismo ou se tornou um catolicismo que não era completamente católico então o que eles estão dizendo é que Lutero nunca entendia o catolicismo que ele nunca foi inteiramente católico então ele protesta a crise no catolicismo fez o protesto religioso de Lutero bem convencente para alguns algumas pessoas algumas pessoas talvez se convenceram com isso algumas pessoas talvez se convenceram com isso talvez não talvez não é uma posição na substância é aqui que o negócio fica interessante na verdade então não há diferença entre protestantes e católicos nós só temos que mudar a construção da frase um pouco agora precisamos estar bem seguros de como eles fazem isso quando Lutero não viu uma base bíblica nas afirmações de Roma ou pensava que eles até contradiziam a mensagem bíblica ele começou a pensar que o Papa era o anticristo certo? Lutero não entendia direito com isso ele admitia chocantemente por essa acusação admitidamente chocante Lutero queria dizer que o Papa não permitia que Cristo dissesse o que Cristo queria dizer ou seja, por isso que é um anticristo ou seja, Lutero pensava que o Papa se colocou acima da Bíblia em vez de se submeter à sua autoridade mas o Papa dissera que estava governando com direito divino mas Lutero não conseguia encontrar evidência bíblica para esta pretensão então o que eles estão dizendo é correto mas eles estão basicamente implicando que Lutero não entendia direito o negócio e então eles dizem que Carlos V fez uma palestra fantástica e o imperador argumentou que um único que que Lutero era? Ele era monge, né? a frase, ok a frase, ok que o único monge errou quando a sua opinião estava em oposição a todo o cristianismo pelos últimos milhares de anos e aí vamos dar uma olhada nas doutrinas agora lembre-se que essas doutrinas racharam o protestantismo do catolicismo é interessante ver a ginástica que eles fazem para juntar os dois de novo artigo 124 nesse documento pela graça somente juntos, católicos e luteranos confessam pelas graças somente em fé na obra salvífica de Cristo e não por qualquer mérito de nossa parte somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo que renova os nossos corações enquanto nos equipa e nos capacita e nos chama para boas obras e aqui eles estão citando a declaração comum que eles fizeram anteriormente ou que existe então eles dizem pela graça somente essa mensagem da justificação e que depende da graça de Deus e qualquer cristão sensível lendo isso dirá amém mas isso não é justificação isso é teologia falsa vamos lá outra vez pela graça somente em fé na obra salvífica de Cristo olha só o catolicismo romano ensina que você é salvo pelas boas obras de Cristo não por sua morte o catolicismo portanto nega a expiação que você é salvo pelo sangue do Cordeiro somos salvos pela graça pela morte de Cristo que renova nossos corações enquanto nos capacita e nos chama a boas obras isso é parte da sua declaração sobre justificação mas isso não é justificação, isso é santificação isso é um documento, uma salada de um documento que define a justificação de forma incorreta e ao mesmo tempo mistura a justificação com a santificação pelas obras essa aqui não é doutrina protestante, mas católica nesse documento eu tenho toda uma palestra só que não tem em português infelizmente se chama justificação pela fé aonde eu cubro tudo isso aí é um documento horrendo, horrível então isso que vimos antes está errado e eles concordaram em algo incorreto mas eles concordaram com a doutrina católica, não protestante Lutero entendia o sacramento da ceia do Senhor como um testamentum a princípio Lutero percebia a promessa de Cristo como a graça que promete e que perdoa pecados olha só que espertos eles são em seu debate com Zwingli ele enfatizou sua crença que Cristo lhe dá a si mesmo seu sangue e corpo que realmente estão presentes a fé não torna Cristo presente ok, eles chamam então Lutero ainda estava confuso com o catolicismo porque Lutero porque Lutero relutou em largar a mão da transubstanciação mas mais tarde o protestantismo largou mão sim da transubstanciação ou seja, o pão e o vinho não se tornam de fato sangue e o corpo de Cristo mas são símbolos e os reformadores estavam dispostos a morrerem queimados lá no poste antes que largar a mão dessa doutrina da transubstanciação ou melhor, antes de aceitá-la, né? ok, vamos dar uma olhada aqui a real presença de Cristo, esse documento aqui é em parceria, juntos que eles fizeram diz aqui ó, Lutero ele mesmo enfatizava fortemente a real presença de Cristo no sacramento isso tira Lutero do contexto histórico e sim, no início, mas a questão é, será que no final também? esse é o diálogo luterano-romano sobre a Eucaristia esse é o diálogo luterano-romano sobre a Eucaristia não é uma questão de controvérsia entre católicos e luteranos isso é o que eles afirmaram em união aqui a tradição luterana afirma a tradição católica que os elementos consagrados não permanecem simplesmente pão e vinho então luteranos também falam, assim como fala a tradição grega, de uma mudança alô, desculpa agora uma entidade luterana católica diz que concorda com a transubstanciação e eu escrevi aqui que triste que luteranos concordaram com isso isto é cospir no rosto de Jesus isso aqui ó, no sacramento da ceia do Senhor Jesus Cristo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem está presente inteiramente e de uma forma integral no corpo e no sangue sob o sinal, sob o símbolo do pão e do vinho minha pergunta quem mudou? Roma ou os protestantes? protestantes ok, os protestantes são um pouco alérgicos à palavra transubstanciação então eles falaram, vamos mudar aqui o termo, o conceito sem usar a palavra transubstanciação é bem pensado, fala como a serpente agora, esta hostia será que pode ser adorada? porque no catolicismo a hostia é o corpo literal de Cristo, então você o adora agora, vamos pegar esta questão da adoração do Cristo presente no sacramento ok, eles dizem, a gente crê que ele está lá então isso não está limitado ao momento da recepção quando o sacerdote fala e não tem nada a ver com a fé desculpa então esse é verdadeiramente o corpo de Cristo que você pode adorar então eu pergunto com um senso de terror e tristeza em meu coração luteranos, de fato vocês assinaram isso? vocês ficaram insanos? e eles aqui atrevidamente falam que se trata de um sacrifício eucarístico e a minha pergunta é, até que ponto vocês vão se inclinar? quão longe vocês caíram? Babilônia caiu, caiu aqui está a teologia da transubstanciação qual é a diferença entre transubstanciação e consubstanciação? agora eu sei que isso talvez seja chato para muitas pessoas mas como Adventistas do sétimo dia precisamos ser os protestantes mais bem informados do planeta então nós perguntamos aqui as enciclopédias cristãs transubstanciação vem do latim trans e substância ou seja, em essência que o corpo de Cristo é transformado é que o pão, a hóstia, é transformado no corpo literal de Cristo e esse jornal aqui, Christian Courier, diz que não há base para isso na Bíblia mas foi confirmado no concílio de Trento e no segundo concílio do Vaticano no concílio de Trento o protestantismo rachou com o catolicismo e a doutrina não mudou, ela foi reafirmada nesse segundo concílio Vaticano você entende isso aí? agora consubstanciação é um termo comumente aplicado ao conceito luterano de uma ceia em comunhão alguns luteranos modernos e teólogos rejeitam o uso desse termo por causa de sua ambiguidade isso não é verdade todos os luteranos rejeitam a consubstanciação mas Lutero originalmente cria nisso então o termo está associado com Lutero a ideia é que na Santa Ceia o corpo e o sangue de Cristo e o pão e o vinho coexistem em união um com o outro basicamente Lutero basicamente Lutero argumenta que o pão permanece pão mas também é o corpo de Cristo não é bem o que o catolicismo disse mas quase agora o mundo protestante argumentou com Lutero sobre isso e os puritanos rejeitaram isso completamente dizendo não isso é somente um símbolo e Melanchthon disse também que é um símbolo e Swingley disse também que é um símbolo então todos os protestantes concordaram mas Lutero estava lutando com esse assunto então nesse documento eles o tornam uma doutrina Luterana agora é aqui que está o ponto esse é o book Table Talk Converso de Mesa você já leu esse livro Table Talk? em alemão em alemão em alemão Tischreden é o livro mais fenomenal que cada protestante deveria ler eu tenho certeza que está em português é o livro mais fenomenal que cada protestante deveria ler eu tenho certeza que está em português e se não estiver alguém de vocês por favor traduz-o vocês sabem a história desse livro? Table Talk são todas as pequenas discussões que Martin Luthor teve com seus estudantes e com os teologistas Table Talk tem ali as conversas as conversinhas que ele teve com seus estudantes e seus colegas ou seja, ele fala as coisas de uma forma espontânea como realmente foi não algo formal escrito e quando as pessoas leem isso ou leram isso todos se tornaram protestantes então Roma então Roma baniu esse livro e Roma lançou um decreto de morte sobre qualquer um que lesse esse livro e eles foram lá fazer um pentefinho nas casas e matavam cada pessoa com a qual encontravam esse livro e ofereciam a opção que eles poderiam sobreviver caso trouxessem os livros e queimasse-os então pensaram que tinham destruído o livro também foi traduzido do alemão para o alto alemão eu acho que holandês High Dutch então o livro parou de existir por mais de 100 anos então alguém tirou o fundamento de uma casa e encontraram esse livro envolto em papéis de cera dentro do fundamento da casa e o contrabandearam a Inglaterra e um homem que entendia essa língua acho que holandês o traduziu para o inglês mas ele estava muito ocupado e não teve muito tempo lá para isso então uma noite ele teve um sonho aliás ele estava trabalhando tinha um emprego na corte do rei da Inglaterra e ele teve um sonho no qual ele viu um idoso o vestido de branco que lhe disse eu quero que você traduza esse livro e ele esqueceu sobre o livro e esqueceu de traduzi-lo então ele teve outro sonho e no qual ele escutou eu vou te dar tempo para traduzi-lo e duas semanas mais tarde ele foi preso e levado preso por nenhum motivo e lançado na prisão acho que foi por 7 anos sem julgamento sem audiência ele traduziu o livro eventualmente o arcebispo ouviu falar desse livro e falou e lá mandou buscar para ele ler o livro mas esse arcebispo estava tendencioso em favor do catolicismo para fazer essa história para resumir essa história depois de dois anos ele conseguiu esse livro de volta e o mandou ao parlamento britânico que era governado pelos protestantes e o mandou ao parlamento britânico e eles decidiram que não somente ele deveria ser liberto da prisão e eles decidiram que não somente ele deveria ser liberto da prisão mas que esse livro deveria ser impresso e distribuído no mundo inteiro e agora leia só o que diz aqui nesse livro esse é o parlamento escrevendo esse relato considerando que nessa data de 10 de novembro de 1746 esse é o parlamento que os jesuítas quiseram explodir se achou que esse livro é uma obra excelente digna da luz e de publicação especialmente tendo em vista que Lutero nesse livro nesse discurso revogou a sua opinião que ele mantinha anteriormente sobre a consubstanciação então no final de sua vida protestante Martim Lutero não cria na consubstanciação então isso mostra que distorção é esse documento em comum que nós lemos antes vamos ver o que Martim Lutero disse portanto precisamos deixar que a palavra de Cristo permaneça e falar sobre os sacramentos em seus termos ou seja em seus termos com tais palavras como Cristo usou e disse façam isso mas isso não deve ser transformado em ofereçam isso Lutero portanto aceitou que não se tratava de um sacrifício o que que o documento disse nós lemos o que que os luteranos e católicos decidiram juntos é um sacrifício ok o que significa disputar e lutar sobre a idolatria abominável de elevar o sacramento lá em cima e foi introduzido somente com firme os erros no tocante a sua adoração então o que que Lutero concluiu dizendo sobre adorar esse sacramento venerando a idolatria abominável de elevar o sacramento a idolatria abominável de elevar o sacramento o que que esse documento comum disse está tudo bem que pode ser feito você pode ver aonde que estamos rumando então ele se torna mais ousado dizendo os papistas chamam de transubstanciação e escurecem o verdadeiro uso do sacramento e etc e tal então se você esperar bastante tempo você realmente pode distorcer a história isso aqui é idolatria esse aqui é um altar católico não existe algo como uma igreja católica cada igreja católica é um templo e a diferença entre uma igreja e um templo é que o templo tem um altar para sacrifícios e por isso ser um sacrifício aos mortos cada altar aqui tem que ter uma relíquia de um santo morto e uma missa não pode ser lida ou expressa divulgada, propagada sem ali um objeto sagrado alguns até enterram corpos inteiros debaixo ou dentro do altar e a bíblia diz claramente que nenhum corpo morto tinha permissão de entrar no templo aqui temos um altar com degrau subindo nele está construído com grandes e lindas pedras de granito ou de mármore êxodo 20 verso 26 nem porás degraus nos meus altares para que a tua nudez não seja descoberta construirás o altar do Senhor teu Deus com pedras brutas ou seja, não polidas e oferecerás sacrifícios queimados sobre ele para o Senhor teu Deus ou seja, pedras não lapidadas nenhum corte sobre essas pedras o altar representa Jesus Cristo o seu caráter é perfeito não pode haver nenhum corte no caráter de Cristo o templo sim era construído com pedras lapidadas grandes, cortadas mas isso representa você e a mim porque nós somos pedras vivas construídas no templo porque nós somos templos pedras vivas construídas no templo e nossos caráteres sim estão deformados e precisamos estar bem alinhados porém não teriam pedras lapidadas no templo porém não teriam pedras lapidadas no templo aqui nesta aqui está um altar aqui está um altar construído original com pedras não lapidadas Isaías 65, verso 3 Isaías 65, verso 3 um povo que me provoca a ira continuamente durante a minha face e sacrifiquem jardins queimam incenso sobre altares de tijolos aqui está um altar construído de grandes tijolos ou blocos isso vai contra o que Deus disse porque viola a tipologia e também vai contra a justificação pela fé somente então quando eles elevam a hóstia então quando eles elevam a hóstia é a elevação de um sacrifício e isto é a idolatria e quando o Papa faz lavamento de pés ele anda por aí de branco lavando pés eu vejo que nossas próprias revistas colocam a imagem dele assim dizendo isso é um ato de humildade esse é um ato da maior arrogância que o nosso mundo jamais viu agora deixa eu explicar para você porquê vou explicar porquê João 3, 13 vós me chamais de mestre e senhor e vós dizeis bens porque assim eu sou portanto se eu vosso senhor e mestre lavei os vossos pés vós também deveis lavar os pés uns dos outros pois eu vos dei um exemplo pois eu vos dei um exemplo para que façais assim como eu também fiz a vocês qual que foi o mandamento de Deus vós lavareis os pés uns dos outros agora quando o Papa vai lá e lava pés será que ele tira os seus sapatos e deixa eles também lavarem os pés dele sim ou não? não então ele está assumindo a posição de quem? ele está assumindo a posição de Jesus Cristo agora imagine que eu seja o pastor dessa congregação e eu viria para lavar os seus pés mas eu não deixaria você lavar meus pés o que deve ser a minha maior esperança que você faça para mim? você deveria me expulsar da igreja e chamar isso de arrogância porque não tenho direito porque eu também sou um pecador assim como você meus pés também tem que ser lavados isso é a arrogância da mais alta ordem agora vamos discutir somente a Eucaristia nesse documento em comum agora vemos que o Protestantismo adotou totalmente o Catolicismo outra vez e distorcem e mentem sobre a posição de Martinho Lutero agora esse é só um aspecto, o documento fica pior e amanhã vamos continuar com esse documento então vamos dar uma olhada na tipologia que está envolvida porque isso nos mostrará onde nós estamos no fluxo do tempo vamos encerrar com uma oração Pai Nosso Celestial que tragédia que as grandes coisas que tu deste à Reforma Protestante seria extinta de uma forma tão trágica esse documento em comum é o pior desastre que poderia ter acontecido com o Protestantismo e a última mensagem de advertência a esse mundo tem que expor os pecados de Babilônia ajude-nos a sermos fiéis e a não retroceder para que pela fé alguns possam ser arrancados do fogo e faze de nós protestantes fiéis que não permitamos que tu como Senhor e Senhor e Salvador e Redentor sejas levado ao nível de um ser humano pecaminoso que sejamos arautos fiéis do Evangelho em nome de Jesus Amém 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 Amém